Querido diário, o novo jogo Ultimate Mecha Strike finalmente saiu. Eu estava esperando há tanto tempo. Queria pedir para o meu pai para jogar comigo, já que sempre nos divertimos tanto jogando videogame. Mas ele está super enrolado na padaria hoje. O que? Última volta! Quem sabe eu peço para o Max. Eu gosto do Max. É, às vezes ele fala meio esquisito. É claro que você é meu melhor amigo. Eu tenho 100% de certeza. Mas eu também tenho 98,2% de certeza de que os professores não estão prontos para esse avanço. O melhor amigo dele está dentro da bolsa? É, Tic. Isso é muito estranho. Mas pelo menos com o Max, a precisão é sempre de 100%. E olha, ele é um ótimo amigo. Olha só, ele e o Kim. Ele dá ótimos conselhos amorosos. A cruzada de sites de compras online, essa joia foi a maior classificada em popularidade. É uma enciclopédia opulante. É uma peça de carne que ela está comendo. É a dieta típica para uma espécie felina que precisa de força para correr mais de 100 km por dia. E o único que faz o Kim ter bom senso quando ele inventa um daqueles desafios malucos dele. Tá na cara que eu sou muito mais gato. E aí, gatinha? Que tal uma corrida? Você e eu. Quem perder vai lavar o chão. Com vento de 1,80 metros por segundo por trás e o sol a 45 graus a nordeste, eu acho que você vai ser o almoço. E o Max é ótimo com tecnologia. Ele até construiu um robô amigo super foco. Olá, meu nome é Markov. Isso! E acima de tudo, o Max ama videogames tanto quanto eu. Tá, ele não gosta de perder. Mas é só porque ele é um jogador incrível. Nós dois somos uma equipe imbatível. Como super-heróis do videogame. Imagina se não seríamos igualmente bons lutando contra vilões da vida real. Enfim, enquanto isso, eu sei que posso contar com o Max para me ajudar contra os robôs virtuais. Tá legal, decidi. Vou ligar pra ele. Tenho certeza que vai ser o máximo. Até logo, querido diário.